Hoje vamos fazer o Ho'oponopono para dormir, acalmar seu sono. E você que tem qualquer tipo de transtorno relacionado ao sono, vai melhorar muito com essa técnica. O Ho'oponopono vai limpar tudo o que influencia na sua insônia e na dificuldade para dormir. Coloque sempre na hora que for deitar e adormeça escutando este áudio. Tenho certeza que você terá ótimos momentos de descanso. Vamos começar. Sono abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado. Sono abençoado. Sono abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Sono abençoado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Sono abençoado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. sou grato. Sono abençoado eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato Sono abençoado Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo Sou grato Sono abençoado Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo Sou grato Sono abençoado Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo Sou grato Sono abençoado Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo Sou grato Sono abençoado Eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe Eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. sono abençoado eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grato sono abençoado eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grato sono abençoado eu sinto muito por favor me perdoe Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato, sono abençoado, sono abençoado, eu sinto muito, sono abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Comunicato, 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 com Amém. 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 Amém.